Com ampla linha de mesas de jantar, aparadores, mesas de centro, bufês e outros revestidos em espelho ou cristais coloridos. Venha conferir nossos preços especiais direto de fábrica. Toque Glass, qualidade, design e sofisticação em móveis para seus ambientes. Acesse nosso site, toqueglass.com.br Venha conhecer a Galeteria Esbardeloto, um dos mais tradicionais restaurantes italianos de Porto Alegre. Experimente as delícias do seu rodízio de massas e carnes, bufê de saladas e sobremesas que vão surpreender seu paladar. Agora com as novidades do Brasil ao molho de mostarda, bife à parmegiana, risoto de frango e panquecas de chocolate. Na Plínio Brasil Milano 1669. Acesse galeteriasvardeloto.com.br O 21 e 30 inicia esta noite uma série de entrevistas com os ex-governadores do Rio Grande do Sul. O primeiro será Jair Soares, eleito em 1982 para comandar o Estado. Governou de 83 a 86. Vai falar conosco sobre esse período e também sobre suas outras atividades na política. Foi vereador, deputado estadual, deputado federal, ministro da República. Jair Soares é o convidado de hoje do 21 e 30 que está entrando no ar. O 21 e 30 inicia hoje uma série de entrevistas com as personalidades políticas do Rio Grande do Sul que marcaram história no Estado. Ele foi o primeiro governador eleito na redemocratização brasileira. Está conosco esta noite Jair Soares. Em meu lugar, prazer lhe ter aqui, mas foi difícil lhe trazer, hein? Boa noite. Obrigado pela presença. E quem agradece sou eu, Felipe. Não, acho que não foi difícil. Eu tenho evitado dar entrevistas, porque quem já passou pelos cargos e vê que cada vez as dificuldades são maiores, se omite um pouco para dar qualquer tipo de opinião. Porque parece que a gente quer voltar ao passado. E o pior do que isso, parece que a gente quer dizer para os outros como é que é. E, na verdade, eu não tenho... Sabe que nós, da imprensa, nunca sabemos qual é o correto, e o senhor está abordando de forma certa. A gente nunca sabe se procura vocês do passado para exatamente conversarem e alguém pode dizer assim, Por que ele não fez, já que ele está dando a receita agora, né? No tempo dele, ele não faz isso. Isso é uma verdade. Ou, muitas vezes, o seguinte, a gente também omite isso, né? Ele também diz o seguinte, mas e agora? O que eu vou perguntar para ele? Porque se ele não fez, como é que ele vai falar? Tem uma certa... E tem uma questão que é, muita gente falar mal do sucessor, o que também é ruim. Os americanos não falam, os brasileiros têm falado bastante. O senhor não é o caso. É, eu evito, nunca fiz análise de quem me sucedeu e quem depois exerceu o cargo de governador. Nunca. Sempre me nego, porque cada quatro anos de governo, cada quadriênio, é um tempo completamente diferente. A gente não pode querer fazer uma tábua rasa dos acontecimentos, das situações, porque nem sempre tem calamidade, nem sempre tem crise. Às vezes... Às vezes a safra é boa, às vezes a safra é ruim. É, às vezes tem enchente. Eu tive tudo isso no meu governo. E o meu governo foi um dos piores, porque rompeu-se a barragem. O primeiro governador eleito, ele vai enfrentar coisas que estavam retidas da barragem. O Brasil vinha da ditadura. Exato. O senhor, inclusive, tem uma... Antes da gente avançar no seu governo, o senhor serviu ao governo Figueiredo? E as pessoas dizem, não, ele estava lá no regime militar servindo ao governo. E o Mendels, que sempre lembra a mesma coisa. Eu disse, vou entrevistar o Jair Souris, assim, pergunta pra ele sobre o Otávio Medeiros, chefe do SNI. E aí, a frase que se diz é, se brigava com o presidente da república, podia se brigar com o Figueiredo. Mas nunca ninguém brigaria com o chefe do SNI em plena ditadura. O senhor brigou. É, foi um acontecimento não previsto. Eu era secretário da Saúde e o Código Sanitário do Estado datava de 1939 e nós estávamos no ano de 1971. Quem tinha feito aquele Código Sanitário? O primeiro foi o doutor José Bonifácio, um médico sanitarista. E, claro, passado todo esse período de 1939 a 1971, lá se vão 40 anos. Então, nós tínhamos que modificar. E para modificar, tínhamos que fazer uma análise institucional, uma verdadeira tomografia da saúde em 1971. E para fazer isso, era necessário que se tivesse um corpo de funcionários preparados, tecnicamente falando. E chegava de Benjamin Constant um médico que tinha feito um curso de sanitarismo, o doutor Germano Bonon. E, muito bem recomendado, eu conhecia o sogro dele, Oswaldo Peter Sempaiva. E, claro, com o currículo, eu quis colocar ele na supervisão técnica da Secretaria de Saúde. E, naquela época, em 1971, tinha que se mandar quem era nomeado para o Serviço Nacional de Informações via DSI do Rio Grande do Sul. E, lá pelas tantas, voltou negativamente a indicação. E eu fui, era representante do sistema em Porto Alegre, o coronel Portinho, meu amigo. E eu fui lá na Paraná, onde era a Polícia Federal. A antiga Polícia Federal, agora é na Ipiranga, mas era lá na Paraná, na zona norte. E tinha lá uma seccional, vamos assim chamar, do SNI. E eu perguntei, expliquei sobre o currículo, sobre a necessidade da saúde, sobre o déficit de recursos humanos nesta área técnica. E ele me disse que estava vetado. Eu digo, mas então vamos fazer o seguinte. Eu quero saber se tem algum papel para mim avalizar. Quero ser o responsável. Isso porque Germano Bono, que depois virou deputado estadual, deputado federal, secretário da saúde. O Germano Bono tinha parentes comunistas, é isso? O pai dele. Sim. Que era um comunista romântico. PSB, né? É. PSB, né? Eu já em 1952, eu trabalhei com alguns comunistas. Me lembro de um sobrenome Trindade, me lembro de outro, Júlio Mota, Júlio Boscou Mota, que era um fanático. Mas o problema é de ideologia, isso não pode... Isso para o senhor não afetava? Não, eu não sou nem de direita nem de esquerda, nunca fui. Eu sou um homem que defendo a ideologia do meu partido, o antigo PSD, que criado também por Getúlio Vargas. Que dissolvido depois... Não, aí depois foi... Depois... Foi extinto... Um dos erros, a meu ver, do chamado movimento de março de 1964. Certo. Porque aquela história, né? Que ali vira o bipartidarismo, todos e todos eles são dissolvidos. Exatamente. Vira arena e MDB. Que foi um erro, porque acabamos com a tradição. Bom, então, ali foi o primeiro contratempo que eu tive com o chamado Serviço Nacional de Informações. Era o Otávio Medeiros aqui, não, né? Não era. Não era, mas já era o SNI. Não, era o presidente João Figueiredo. Tá. Mas era um contratempo que foi... Ah, sim, porque João Figueiredo nessa época estava no terceiro exército aqui. É. Não, ele já estava em Brasília. Era governo do Gays. Ele era chefe... Ah, ele estava na chefia do SNI. Ele era chefe, ministro-chefe do SNI, Serviço Nacional de Informações. Tá certo, tá certo. Mas isso não chegou ao conhecimento. Se chegou, chegou muito depois. Porque isso... Um nível estadual... Terminava num certo... Vamos dizer assim... Sistema que eles tinham montado. Mas, como nós precisávamos fazer uma análise muito profunda, que eu tinha falado, e repito, uma verdadeira radiografia, eu constituí uma comissão e passado algum tempo o grupo veio me apresentar. Então, não constituímos lá num local apropriado, tipo um auditório da Secretaria de Saúde. E um médico fez, através de um volume, que depois ainda existe, uma análise. E, na medida que aquele médico foi falando e explicando o que podia ser feito, o que não tinha sido feito, enfim, aquela história do problema sanitário do Rio Grande do Sul, eu fiquei muito impressionado com a capacidade, não só de retórica, mas, tecnicamente falando, do conhecimento dele. E ao término que eu aprovei aquilo, e botamos em execução, mas ao término, eu disse para ele, doutor Valdir Arco Verde, antes do senhor sair da sala... Foi ministro também. Indicado por mim. Antes de sair da sala, eu gostaria de falar com o senhor. E ele, então, me aguarda e eu digo para ele, eu gostei do seu estilo, gostei da sua forma, da sua dissertação sobre o problema da Secretaria de Saúde, que o senhor viu está aprovado, e queria lhe convidar para o senhor ser o coordenador da unidade de plagiamento da Secretaria de Saúde. Um dos cargos mais importantes. E ele aceitou, e eu mandei para o ACN, aqui em Porto Alegre. E vetado. E eu me dirijo para lá. Quando chego lá, o Coronel Portinho, oh, senta aqui, Jair. Ele me deu o papel para me assinar. Já me responsabilizando. O Valdir Arco Verde foi ministro depois. Sim, depois aconteceu um fato interessante. Sim, não, mas para ver a ciência, ele começa com o senhor e acaba com o ministro. Quer dizer, mas cria um problema para a primeira indicação dele. É. E aí, então, eu assino, e depois eu pergunto para ele, vem cá, da outra vez era o pai, né? E agora, o que é que tem contra o doutor Valdir? Aí ele me diz assim, ah, o concunhado dele, que era o Neymoura, que está aí, que é meu colega da Assembleia, que foi chefe da consultoria jurídica, eminente, advogado, brilhante, nem tinha sido oficial de gabinete do Brizola. Ele era brisolista. Sim, como boa parte do Rio Grande do Sul, né? Ah, ele era brisolista. Então, isso não tinha o menor cabimento, né? Então, assinei, me responsabilizei. Bom, aquilo ficou atravessado na garganta, né, do sistema de informação. Eu era muito mal visto. Aí o senhor vai para Brasília. É, vou para Brasília. É ministro. Não, sou ministro ainda. O senhor não é ministro? Não, eu vou para Brasília, assumo a cadeira de deputado federal, com 100 mil votos. No caso, já, da Arena, saio da Secretaria de Saúde, concorro. Aliás, eu acho que o que me elegeu foi o trabalho que uma grande equipe fez na Secretaria de Saúde, que eu estava por trás. Sim. Porque eram os craques. Esse era o time, Valdir Arco Verde, Germano Bono... Clóvis Chigues, Jorge Osanay, Hélio Busnello, Werner Paul Watt, Germano Bono, Fiusa, enfim, um grupo enorme, Bekele, é um grupo enorme. A Dilson Mota era do grupo, né, chefe do meu gabinete. A Dilson Mota era chefe do gabinete, depois foi seu chefe da Casa Civil. Foi chefe da Casa Civil. E deputado federal brilhante. É, e ministro do Tribunal. E ministro do Tribunal de Contos da União. Um homem excepcional, de caráter, de personalidade, de capacidade técnica, né. E, quando eu chego lá, levei comigo já para a Câmara o doutor Clóvis Jacobi, que era da Fazenda, que tinha me substituído na Comissão de Compras como presidente, que eu tinha levado ele para a saúde, mas ele não aceitou, porque ele ficou naquela época de diretor-geral da Fazenda. E, lá, em Brasília, ele me diz, olha, teve aqui um coronel que disse que o senhor não pode nomear para a diretoria, ou para, tem um outro nome técnico, não me vem à memória agora, coordenador da comunicação social. Digo, mas não posso nomear quem? Remy Gorga Filho. Digo, olha, mas quem é que disse? Fulano de tal, o coronel, né, respeitado e tal. E eu digo, mando o coronel vir falar comigo. Aí, no outro dia, na hora aprazada... Só para falar, o nível de influência era tanto que o senhor é deputado federal, vai nomear as pessoas do seu gabinete, e, nesse caso, também o Exército estava acompanhando as nomeações do seu gabinete. Não o Exército. Sim, o SNI. Serviço Nacional de Informação. Mas o SNI, mas os coronéis... Sim, é que tem o Beneplasto. Certo. Tinha que passar pelo Crivo. Certo. Que eu, numa certa altura, também estava dentro do Crivo, né? Sim. Fiquei sabendo muito depois. Sim. Que quem me disse que eu estava com anotações a respeito do Bono, do Parco Verde, foi o... Faleceu esse ano, ex-deputado, coronel do Exército, o Pedro Américo Leal. Ele que me disse. Só fui lá, desfiz. O senhor, nesse momento, é um homem da arena, com o olhar do SNI sobre o senhor, porque o senhor tem amigos comunistas, ou amigos que têm amigos comunistas, é isso? Eu nem era amigo deles, fui colega de alguns, e aqueles eu conheci ali, né? Na saúde, né? E mesmo assim o SNI estava com foco no senhor. É, outros trabalharam lá, até foram presos quando eu era secretário de saúde, e eu fui lá, provei. Mas lá na saúde a gente não faz nada. Lá o problema é técnico. Foi um fim de tarde, um início de noite, lá pelas tantas, chegou aquela turma do serão, dos gabinetes, né? E disse pra mim, olha, está aí a esposa com o filho no colo, do fulano de tal. Eu disse, mas o que houve? Ele está preso. Ele disse, pô, mas o cara não... Coisas antigas, que nada tinha a ver com a saúde. Lá dentro ele cumpriu o dever dele, porque eu era e sou. Era e sou, repito, muito exigente. Exigente comigo mesmo. O senhor, a gente está cortando outro assunto ali para concluir o Brasil, mas o senhor é o homem dos flagrantes no Ministério da Previdência. Na comissão de compras antes. Na comissão de compras antes. Ah, era a comissão de compras antes. Eu cansei de dar incerta no Hospital São Pedro, no Hospital Sanatório Portenão, no Instituto de Cardiologia, nos postos de saúde 1, 2, 3, no interior do estado. Saí daqui às 3 da manhã para chegar às 7 lá. Cansei de fazer isso. Eu acho que o olho do dono é quem engorda o boi. Se o estado fosse de todos que tem na cabeça, que tem no espírito, o espírito público, é uma redundância, né? Sim. Então, ele sabe como administrar. Que gestão não se aprende na subida dos degraus das escadas da vida. Que eu vim subindo eles um por um. Isso é uma coisa difícil. Mas retomando lá... Vamos fechar então essa história. Vamos fechar essa história e vamos para o intervalo. Retomando, quando o secretário-geral convidado me diz, eu digo para que o coronel venha e me traga os elementos. E ele me trouxe os elementos e nada por escrito. Não eram informações, eram informes. Então, eu não aceitei. E essa foi uma terceira briga que eu tive. E já então, já com o general Otávio Aguiar de Medeiros. Depois do intervalo, a gente segue falando, porque tem uma outra situação, que é Figueiredo, Otávio Medeiros. A indicação dele para governador do estado. Voltamos em instantes no 21 e 30. Você precisa dar novos ares ao seu ambiente. Com a Ecoflor, uma empresa especializada na manutenção e execução de paisagismo e ajardinamento em condomínios, empresas e residenciais. Você ganha qualidade de vida e se aproxima da natureza. Com uma equipe especializada de paisagistas, oferece projetos sem custo. Faça já seu orçamento. Ligue 3266-2025 ou acesse ecoflorpaisagismo.com.br O 21 e 30 desta noite conversa com o ex-quase tudo. Eu vou perguntar isso para ele, porque ele só não foi senador e presidente da república. Mas voltando às suas brigas com o Otávio Medeiros, poderoso chefe do SNI. 12 de novembro de 82, o senhor candidato ao governo do estado, depois de vencer, o que os americanos chamariam de primárias, né? José Otávio Cardoso e... José Otávio Germano. Desculpe. José Otávio Germano, né? E Nelson Marquesan, né? 12 de novembro, sai uma pesquisa. Jair Soares vai perder. Uma pesquisa que foi divulgada pelo SNI. Como é que foi isso para o senhor naquele momento ali? O Figueiredo esteve no Rio Grande do Sul, não falou o seu nome, veio para lhe apoiar e não falou o seu nome no discurso. Como é que é isso tudo? É, foi verdade. Ali foi... Eu chamaria de o troco. Depois de o senhor esticar com ele tantas... É, o cara me deu o troco. Mas eu assimilei, né? Assimilei porque nós fomos em... Eu acompanhei o presidente no avião, convidado, ex-ministro dele, acompanhei a Santa Maria e acompanhei a... Em Pelotas. Foi as duas cidades que ele esteve daquela vez. Na minha campanha, porque ele já tinha estado antes, quando eu era ministro, e era uma outra história. E... Não citou o meu nome. Nos comícios. Dois comícios. O senhor está do lado de Figueiredo. É um comício... No palanque. Para lhe pedir votos para... Presumia-se. Sim, mas é um comício. Aqui está o candidato ao governador, aqui está o presidente da república. O presidente da república não cita o nome do candidato. Não, em nenhum dos dois lugares. Você não sabe se entra chão adentro ou se vai para furar a estratosfera. É uma coisa difícil, né? Você não conversou com o Figueiredo sobre isso? Não. Com o Figueiredo, não. Não conversei, mas também dei o troco. Ah. Dei o troco. De que forma? Ah, bom, mas antes vou dizer. Tá. Na saída dele, eu dei o troco. Ah. Eu dei dois trocos para ele. Eu sou amigo pessoal dele. Eu não fui indicado por ninguém em nenhum cargo que exercer na minha vida. Leia-se partido. Nunca foi indicado. Eu sempre fui convidado pela minha capacidade que a pessoa via que eu tinha. Eu podia até, para outros, não ter a capacidade que aquela pessoa via. Mas, para aquele que me convidou, eu tinha. Então, eu nunca... Eu não devo favor nenhum para ninguém. Como também não devo, em espécie, nada. Nunca devia, porque é um estilo de vida. Na saída, quando vou me despedir no aeroporto Salgado Filho, eu chamo o Gobato, hoje general, que era coronel e assessor do presidente, e disse... Na viagem, quando tu tiveres a oportunidade, Gobato, que eu era amigo dele, ele era casado com uma gaúcha e ele é gaúcho. Tu disse para o presidente que eu estou muito agradecido por ele ter vindo. Mas amigos como este, para me ajudar, não precisavam ter vindo ao Rio Grande do Sul. E ficou por aí. Então, esse troco eu dei com muita satisfação. Antes de eu, antes de eles me jantarem, eu almoço eles, é uma frase sua? Como é que foi essa frase? Qual é o contexto dessa frase? Não, mas isso é um... Vou dizer uma coisa assim, viu? Eu tenho algumas coisas na vida que, através de... Vamos dizer assim, de uma colocação tipo essa, eu prefiro... Quando eu tomo conhecimento de alguma coisa, e eu vou fazer publicamente hoje uma revelação que não está em nenhum dos meus dois livros. Estou com os dois aqui, Memórias Políticas, Fragmentos, Jair Soares, Uma Vida em Ação, Memórias Políticas. Nenhum dos dois livros eu coloquei. Não sei se terei tempo para fazer um terceiro. Assunto é que não falta. Estou vendo. O Dilamar Machado, colega do meu amigo jornalista Felipe, que me entrevista hoje, era deputado quando eu era governador. E eu estou com uma pessoa atendendo lá, e deputado, como eu tinha sido deputado, e aqui na Assembleia, antes de ser deputado como secretário de Estado, os deputados tinham autorização minha, de qualquer um deputado, de qualquer partido, de sempre não pedir audiência. Bota a mão na porta e entra. O Mendes Ribeiro, pai, jornalista, fez até uma reportagem no Jornal Zero Hora, não precisa bater na porta, entre, aliás, não era, o título era entre sem bater. Era o título da crônica que ele fez. E nesse belo dia, o Dilamar abre, eu estou ocupado, ele fecha, e eu aquela coisa, fiquei e disse, bom, o Dilamar veio aqui, ele era do PDT, mas é meu amigo. Foi, me levantei, te dar licença, chamei na porta do palácio, eu era governador e disse, Dilamar, o que que é? Não, eu volto depois. Foi, não, não, vem aqui. Aí o Dilamar entra, senta um pouco, a pessoa que estava lá foi embora, e ele me diz o seguinte, amanhã vou fazer um discurso, se eu der o terceiro, quarto mês do meu governo, que no teu governo tem tortura. Bom, Dilamar, se tu viesse aqui me dizer isso, certamente é porque... Tu quer me dar a oportunidade de te dar uma explicação. Então, eu quero te fazer uma proposta. Tu vais me dizer aonde tem tortura. Está aqui uma folha de papel, está aqui a minha caneta. E eu vou te autorizar desde já, que daqui a 48 horas, tu chegues à tribuna da Assembleia e faça um pronunciamento iniciando assim. Apesar de ter dito para o governador Jair Soares, de que tinha tortura no governo dele, ele não tomou nenhuma providência. E aí tu diz o que tu quiser. Concorda, concorda. Então, muito obrigado. E ele saí por uma porta, eu saí pela outra. E fui atrás. Era meu servidor. Foi ao local? Fui ao local, na mesma hora. Vamos almoçar antes que eles nos jantem. Essa é a ideia. Aí, telefono, mando o ajudante de ordens, porque eu saí sozinho com o sargento Pinto, que era a minha motorista. Encosta o sargento Pinto aí que eu vou sair. Saí, nem levei o ajudante de ordens. Não precisa ajudar de ordens. E avisa para o secretário encontrar na esquerda da Casa Tigre com a João Pessoa. Ipiranga João Pessoa. E quando passei ali com o carro, eu fiz assim, ele me seguiu. E eu entrei no Palácio da Polícia. Eu entrei no Palácio da Polícia. E quando chego lá, sabe como é, né? Sempre tem aquelas pessoas que gostam de desagradar os chefes. É por aqui, governador. Não, não, não. Não é por aqui, nem por ali. O senhor vai me seguir. Então, com o mapa da mina... Quem era o senhor secretário da Segurança na cela? Augusto Borges Bertia. Procurador de Justiça. Ex-Procurador-Geral da Justiça. Não sabia o que estava se passando. Até que nós chegamos naquele local. A mocidade é uma coisa. Eu era muito moço. Tinha 48 anos. Chegamos naquele local e me deparei com aquela porta fechada, sem trinco. Aí eu disse, o senhor podia fazer o favor, aquele que estava me acompanhando, trazer o trinco? E ele disse, não, aqui só tem trastes, coisas velhas. Eu vou lhe dizer o seguinte. E a todas essas, o secretário da Segurança não sabia de nada. Eu vou lhe dizer o seguinte. Ou o senhor me traz a... Fechadura ali. Trinco. Trinco da fechadura. Ou eu vou botar o pé na porta. Aí o cara foi buscar. Quando se abre, é uma sala mais ou menos desse quadrilátero. Sem janelas. E no chão, água, mangueira, estrado de madeira, cavalete de ferro, bituca de cigarro. Não tinha ninguém lá, naturalmente. Sim. Uma sala de tortura. E dali eu fui ao gabinete do chefe de polícia e acabei com a história. O chefe de polícia era... Eu vou... Não vou dizer... Isso a gente pesquisa. Hoje a gente... É, eu sei que vão pesquisar. Mas deixa eu pesquisar. É que eu não me lembro quem é. É, mas é... Afinal, não é nada pessoal contra ele. Porque, no nosso recém, estava assumindo o governo. Ele... Talvez nem soubesse. Tá. E eu vou dar de barato. Que talvez ele não soubesse. Né? Porque... A partir dali... Aquele foi o último comunicado que o senhor teve. Mas o senhor imagina que a partir dali não houve mais tortura em nenhum. Não. A partir dali foram abertas janelas, recolhido tudo aquilo pelo secretário da Segurança e não houve nunca mais nada. Porque o exercício do poder, ele tem que ser executado na plenitude. Você não pode abrir mão da autoridade. Deixa eu só voltar. É que são muitas questões. Deixa eu só voltar a uma questão. O senhor já está governador nessa época. Mas vocês tiveram alguma coisa... O PDS fez algo interessantíssimo no Rio Grande do Sul. Foram aquelas primárias. E foram depois até... O PT fez algumas disputas depois. Olive está disputando a prefeitura. Outros partidos eventualmente fazem. Mas naquele sistema que vocês fizeram, José Otávio Germano, Nelson Marquesa e o senhor, nunca mais houve, eu acho, nada parecido no Brasil. Foi semelhante ao que a gente viu nos Estados Unidos, ou o que a gente vê nos Estados Unidos a cada quatro anos, Partido Republicano, Partido Democrata, atrás de uma indicação. Por que aquela experiência se esgotou naquele momento, no seu partido? Por que nunca mais se repetiu aquilo? Aquilo não ajudou a injetar forças, a colocar força na sua candidatura? O Estado discutiu a sua candidatura naquele momento. O idealizador dessa proposta foi o reitor da URG, hoje cientista político, Francisco Ferraz. O Marquesa não contava que eu fosse concorrer. E o grande adversário dele era o vice-governador. O Marquesa era presidente da Câmara e é o ministro de Estado. O governador era Amaral de Sousa, o vice José Germano. Exato. Otávio Germano. Otávio Germano. Eu estou dizendo o nome do filho, Otávio Germano. E eu era amigo dos dois. Mas numa viagem que nós fizemos, aliás, o Marquesa, como presidente da Câmara, podia requisitar, e hoje ainda pode, o avião da FAB, do esquadrão HS, que era chamado na época, cujo comandante era o coronel Hélio Berg, que estudou comigo no Anchieta. E não sei porquê, o Marquesa me liga, ele na presidência e eu no ministério. Diz, esse fim de semana tu vai ao Rio Grande do Sul? Eu digo, olha, eu tenho que ir, vou para o interior, inaugurar uma agência da Previdência Social. E vou, por quê? Diz, não, eu queria pegar uma carona contigo. Diz, mas tu pode requisitar um avião a hora que tu quiser, porque tu quer carona, né? Ele disse, não, eu gostaria de ir contigo, eu queria conversar. Nesta viagem, ele me pergunta se eu ia concorrer ao governo do Estado. E eu disse para ele que não, porque eu estava no quarto ano de governo, o Chegredo ficou seis anos, e que eu ia continuar lá, só se o presidente me tirasse. E então, ele me disse o seguinte, bom, eu vou fazer as prévias. Acontece que, quando ele disse que ia fazer as prévias, e isso saiu veiculado pela imprensa, as bancadas, tanto o estadual como o federal, se organizaram e queriam que eu também concorresse. Naquela época, as lideranças do partido, nós tínhamos naquela época mais ou menos, no mínimo, dez pessoas que poderiam disputar. Chiarelli, Jarbas Lima, Hoffman, enfim, podia ficar assim. Mas os três que disputaram, um era vice-governador, outro era presidente da Câmara e outro era ministro. Exatamente, era uma coisa pesada, né? Era uma briga pesada. Uma briga pesada. E, então, como as duas bancadas exigiram que eu concorresse, e é muito fácil de explicar, porque tanto o Marquesan como o Otávio, eles sabiam quantos deputados tinham estadual e federal. E eu tinha a maioria, não diria, quase absoluta. Então, eu não podia fugir. Não era meu desejo concorrer, mas aí tive que concorrer. Tive que concorrer e ganhei as prévias. Só que as chamadas prévias, elas, como a Rádio Gaúcha, principalmente, irradiou toda ela, parecia que eu já tinha vencido a eleição. E aquilo foi uma alavanca para me levar ao governo do Estado. E, mais do que isso, nós constituímos uma empresa chamada Vitória e não fizemos a campanha dentro do partido, da sede do partido, com os recursos do partido, tudo fora. Uma empresa constituída na junta comercial, com entidade jurídica própria. E isso nos deu uma força extraordinária. E eu tive um apoio muito grande, muito grande. Mas não diria que foi por causa do trabalho que fiz ou não fiz na Previdência Social. Eu não gosto nunca de estar dizendo o que fiz. Mas, principalmente, pelo programa que nós fizemos na Secretaria de Saúde, que nós fomos o primeiro Estado brasileiro a erradicar a varíola, controlar a paralisia infantil, a difteria, o teto, a coqueluche, o sarampo, a rubela, a cachumba. Isso é tão distante para nós, né? É, só que a saúde que o senhor hoje desfruta é causa daquele tempo. Certo. Bom, só para fechar essa questão da eleição. Aí o senhor vence a eleição, tem aquele discurso meio que jogando a toalha de Pedro Simão, e depois começa aquele zum, zum, zum. Cédula na rua, fraudaram a eleição. Tem uma declaração do presidente do Tribunal Regional Eleitoral da época, dizendo que não houve fraude nenhuma e tal. O senhor assumiu, ficou os quatro anos. Qual é a sua visão sobre aquele fato dos 23 mil votos, aquela aproximação que houve, e aí é que ele diz que diz que todo? O problema foi o seguinte. As prévias deixaram uma sequela cruenta. Ela marcou muito a ala do Marquesan e mais a ala do Otávio Germano. O voto era vinculado. Você tinha que votar em todos do partido. E eu sofri, onde o meu partido ganhou, eu perdi. Porque fizeram o voto camarão, cortaram o meu nome. Então, por exemplo, na terra, Campo Bom, ganhou Carcopit, meu colega de uma das minhas profissões. Ganhou para prefeito, só para lembrar que ela foi uma eleição para vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, governador, e aí tinha prefeitos também naquela eleição. É, prefeitos. Então, elegeu o prefeito do meu partido e eu perdi lá. E eu posso citar outros municípios. Ou seja, não tinha como o senhor perder onde o candidato a prefeito ganhava, porque o voto era vinculado. Se votasse todo mundo em cima e abaixo, tinha que ganhar naquela cidade. E veja bem, o meu partido até hoje, hoje nós estamos em segundo lugar em números de prefeitura, o PMDB e nós, o PP, que é um sucedâneo da arena, né? Que se transforma em PP, PPB, aliás, antes, arena, PDS, depois PPB e depois PP. E hoje também nós estamos com essa força. Só que quando a gaúcha, principalmente, que tinha um ex-funcionário aposentado, tribunal, regional e eleitoral, projetou a zona da mata, como eu ganhei em Porto Alegre do senador Pedro Simo e perdi para o Colares, e esse reduto aqui era trabalhista, e eu ganhei do meu... É bom, né, mas isso é 82, 85, Colares é o primeiro prefeito eleito pelo voto direto em Porto Alegre. Quer dizer, ele já tinha força e aquela eleição catapultou ele definitivamente para o caminho da prefeitura. Exatamente. Então, o que acontece é que eles fizeram uma pesquisa, porque o Jacob jogou com o Brusa Neto 100 mil reais que eu ia fazer mais de 100 mil votos de diferença, porque nós estávamos contando com o interior. E o interior, naquelas localidades com a maior população, me falhou. Como para ele é normal, ele vai dizendo nomes, eu tenho que tanto colocar aqui. Para quem não entendeu, Clóvis Jacob, secretário, depois do governo do senhor... Secretário da Fazenda. Secretário da Fazenda. E Brusa Neto, uma das lideranças maiores do MDB e depois do PMDB, uma grande figura, uma referência nessa época toda. E era aquela espécie de bruxo. Sim, sabia tudo. Sabia tudo do PMDB. A gente vai fazer um rápido intervalo. Pena que esse programa é muito rápido. A gente já volta conversando com o Jair Soares. Pensando em melhorar seu condicionamento físico e qualidade de vida, a academia Estilo Zona Sul oferece natação, hidroginástica, hidrobike e musculação, além de várias modalidades de ginástica. Infraestrutura completa de última geração, piscinas térmicas, ambientes climatizados e uma equipe de professores especializados para melhor atendê-lo. Informações pelo fone 3241-2241. Acesse estilonataçãozs.com.br Estamos conversando esta noite com o ex-governador, ex-ministro, ex-vereador, deputado estadual, deputado federal, Jair Soares. O senhor se arrepende de não ter concorrido ao Senado? É o único cargo em nível de um grande suco que o senhor não foi. O senhor não foi senador da República. O senhor se arrepende? Não. Não, porque eu exerci os cargos na plenitude, né? E nunca tive esse desejo, né? Eu acho que o Senado, na minha época, eu era muito moço, né? Eu me elegi 47 anos. Eu tenho que acelerar, porque senão não dá tempo. O senhor se elegeu 47 anos para o governo do Estado. Isso o senhor ia falar, né? A sua primeira eleição em 1950 e... Não, em 1978, para deputado federal. Em 1978, para deputado federal. Sem mil votos. Tá. Aí o senhor é governador do Estado e é vereador depois de ser governador. Por que o senhor resolveu concorrer a um cargo que muita gente poderia dizer menor do que o senhor já tinha ocupado? Eu acho que o homem público que quer servir, que tem essa noção, né? E vou repetir a palavra de espírito público, que acha que o serviço público tem que prestar para a sociedade um trabalho muito grande. E eu já tinha passado por cargos relevantes, como a comissão de compras, como a Secretaria da Administração, como a Secretaria de Saúde, como o Ministério da Previdência e como o governo do Estado. Eu achava que eu tinha que dar uma demonstração um pouco de humildade. que o poder, ele não é a meta do servidor público, daquele que quer prestar o serviço público. Então, eu concorri. E eu me lembro que o doutor Leonel de Moura Brizola, naquele tempo concorreu em Porto Alegre, contra o Tarso Genro, o César Schirme, que os dois foram para o segundo turno. 92. 92. E eu me lembro que... Carlos Araújo perde a eleição, era o candidato de Brizola, era Carlos Araújo. Fica fora, que todo mundo considerava que a briga se daria entre Carlos Araújo e Tarso Genro, fica fora, Schirme é que vai para o segundo turno. E nós, do nosso partido, apoiamos, né? E eu me lembro que lá no Parque da Harmonia, na churrascaria, eu fui muito amigo do Brizola, embora adversário, mas muito amigo. E na hora, ele começa o discurso, é uma coisa interessante. Ele dizia, Jair, tu é de matar, mas tu vai concorrer a vereadora e fosse o mais votado? E ele tinha que poder saudar o César Schirme, né? Sim. E ele esqueceu isso, assim. Mas depois ele, claro, fecha, né? Sim, sim, sim. Mas começou por ali. Começou por ali, né? Eu era muito amigo dele, né? Então, foi uma experiência muito boa. Agora, recentemente, o Vilela, que já foi prefeito, foi vereador. E aí vem a pergunta que eu queria fazer para o senhor, na verdade, atrás dessa pergunta de vereador. Meu querido Carlos Adamatti, com quem eu tive o prazer de aprender muito de jornalismo político, trabalhando no Palácio Piratini, ele repórter da Zero Hora e eu repórter da Rádio Gaúcha, trabalhou com o senhor e aí ele conta uma história que eu nunca lhe perguntei. Segundo Adamatti, o senhor estava descendo com ele num avião no aeroporto do Salgado Filho, passaram, cruzaram pela ponte do Guaíba e o senhor governador do estado, cargo mais alto do Rio Grande do Sul, disse, sabe que o meu grande sonho era ser prefeito de Porto Alegre? E eu acabei governador do Rio Grande do Sul e, pelo jeito, não vou ser prefeito de Porto Alegre. Era um sonho seu mesmo? É, na verdade, eu sou o natural de Porto Alegre, né? E eu vejo muitas coisas que podem ser feitas com poucos recursos. Depende da capacidade, da criatividade, dos olhos do administrador, né? Coisas assim que são de só menos importância, mas que são, assim, vitais para a comunidade. Mas depois eu quis concorrer, concorri, eu concorri, está meio esquecido. E o povo não me quis. Bom, eu aí me reduzi a mim. Mas a pergunta era, esse era o grande sonho mesmo? Era um sonho. Era um sonho. Era um sonho. Era um sonho. Eu gostaria de ser prefeito de Porto Alegre porque eu morei em vários arrabaldos em Porto Alegre. Conheço muito as dificuldades de Porto Alegre. E acompanhei pessoas, assim, a última vez que nós tivemos engenharia de tráfego em Porto Alegre foi com o Severo Dúlios, que só tem uma rua que tem o nome dele para homenageá-lo. Ele mereceria uma grande homenagem. Porque hoje o que nós precisávamos é uma engenharia de tráfego que pudesse dar uma mobilidade maior para Porto Alegre. Que eu espero que o Marquesan, recém-eleito, faça uma reformulação na engenharia de tráfego. A gente começou o programa falando um pouco dessa crise do Estado, que vive o Estado do Rio Grande do Sul. De alguma forma o senhor se sente responsável pela crise, por ter sido governador? Honestamente, não. Não porque, na minha época, existia no Senado um senador, meu amigo, Paulo Brossard de Sousa Pinto, que já dizia que o Estado ia ficar ingovernável. Ele não disse uma, ele disse dezenas de vezes. Só para recordar, os três senadores do mandato são Pedro Simon, Paulo Brossard e Chiarelli, que foi o senador eleito com o senhor naquela eleição. Não, mas, por favor, Paulo Brossard já dizia que o Estado deve sair governando. É, mas aí o senador Brossard não era mais, porque ele perdeu com o Chiarelli. Chiarelli substitui... Não, perfeito, desculpa, desculpa. Chiarelli substitui Brossard, os três senadores... E era o Bisol. Exato. Bisol. Não era o Bisol? Era o Bisol. Não, com o senhor? Não, então... Não, o Bisol é 86. Então, para aí, senhor. Não, os três senadores... Era o Chiarelli... O Chiarelli... O Chiarelli, Simão, eleito em 78... É, ele era senador. Tinha outro, agora... Eu não me recordo também do nome. Mas eu nunca... Eu não fiz pedido de empréstimo para o Estado, porque a capacidade de endividamento do Estado, ela estava, assim, no limite, né? Então, eu não fiz empréstimo. Eu administrei e deu apertando com austeridade. Eu não me sinto responsável, porque veja o seguinte... Um PM no meu governo ganhava 10 salários mínimos. A Brigada Militar no meu governo tinha 33 mil homens, 4 mil em Porto Alegre. Nós estamos falando há 30 anos atrás. Eu dei, ainda, para a Polícia Civil e Militar, um risco de vida de 222%. Eu dei o 13º salário para o funcionalismo, que era uma causa que eles vinham lutando em 1966. Se pegar os 30 anos atrás, ou mais, 40 anos atrás, vai ver que em 1966 foi o ano que o governo federal deu para os seus servidores o 13º. E eu, em 1900, depois, então, de 20 e poucos anos, eu dou o 13º. Então, eu não tenho, porque eu acredito no seguinte, que a verdadeira distribuição de renda... Eu não sou economista, sou advogado e sou cirurgião dentista e corretor de imóveis jubilado já. É bom dizer, porque tem os colegas, eles sabem e eu não posso omitir, né? E esse... Essa eu não sabia que você era. Vai estar aí no livro. Não, não sei. Está no currículo. Então, é bom a gente dizer tudo, porque senão você exclui alguns colegas. Tipo, o cara está escondendo o que foi, né? O que é. Mas eu agora... Nós estávamos falando... Não, não. A gente estava falando exatamente da situação. O senhor faria alguma coisa? Não, eu não sinto nada, porque passado 30 anos... É aquela linguagem da fotografia, né? Antigamente, a fotografia, todas as memórias eram fotográficas. Hoje, as nossas memórias têm que ser digital. Tudo tem o seu tempo. Eu, na minha época, não tinha, por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal. Na minha época, o Estado podia fazer antecipação de receita do ICM. Não tinha o S. O S só vem e acrescenta 40% na arrecadação do Estado, numa situação de 1989, que é a adaptação da Carta da Constituinte de 88, é feita dos Estados, com 232 municípios. Aí, o cara, a pessoa que está me ouvindo, o espectador que está assistindo, ele vai perguntar assim... Mas, pô, e aí? Só que de 232 municípios, hoje nós temos 497. O custeio da máquina cresceu muito. Eu governei com 11 secretarias. Hoje, tem 39. Aí, fica difícil. O que o senhor faria igual ao que o senhor fez? Igual. Tudo. Tudo. O que o senhor faria diferente? Ah, diferente eu teria apertado mais. Apertado mais. Exigido mais. Eu, se olhar nos meus livros aí, vai verificar que eu abominei sempre as diárias. Diária para indenização de despesa. Nunca tirei. Um deputado, meu vice-leira, um dia entrou no meu gabinete e me chamou de burro, porque eu não tirava diária. Como é que eu vou tirar diária? Se era para indenização de despesa e eu vou para o interior, fico na casa de um médico, meu amigo, de um advogado, meu colega, de um cirurgião dentista, meu colega, de um corretor de imóveis, meu colega, e saio com um balaio, com salame e queijo cheio de coisas e trago para Porto Alegre e ainda vou cobrar uma diária? Não gastei nada com hospitalização, com hospedagem. Então, é muito difícil. Então, é essa coisa, viu, que o pessoal, a corrupção, ela nasce com a criatura humana. Ela vem, vamos dizer assim, crescendo e chegou nesse estágio que é inacreditável no nosso país, mas ela já existia antes. Eu, como presidente da comissão de compras, tive que dar muito duro, lutar contra cartéis terríveis em todos os campos, nas compras grandes que nós fazíamos no Estado. Cada compra era uma luta, cada licitação, e era sobre a égide do Decreto-Lei 200, que hoje não difere muito da Lei 5.866, que foi feita pelo Luiz Ponte. Então, administrar é contrariar o interesse. Administrar é uma coisa difícil. Você não compreende. Eu disse para um colega meu, quando saí do governo, ele me perguntou no nosso escritório de advocacia, como é que era ser governador? Eu digo, sempre que aquelas portas se abriam para as audiências, me deixavam enfiado na minha unha um palito que ficava aceso. No fim do dia, eu estava com as unhas todas queimadas, porque ninguém vem dar nada. Todo mundo vem pedir. Todo mundo acha que o governo pode tudo. E um governador não pode praticamente nada. Ele tem que cumprir o que a lei determina. E as coisas são assim, né? E a administração cada vez fica pior. Porque, na verdade, nós não temos escola de serviço público. As pessoas, alguns usam da política como uma verdadeira profissão. E eu acho que isso tinha que ser mudado. Eu fui duas vezes deputado federal. Isso chega. Eu fui uma vez deputado estadual. É bom. Uma vez vereador. É bom. Uma vez, três vezes secretário de Estado. Uma da administração, duas da saúde. Isso também é bom. Vai formando a gente, né? Vai vindo. Fora os outros cargos que passei, né? Porque eu vim de baixo, meu caro Felipe. O senhor começa, na verdade, o senhor sai da faculdade e começa na Assembleia Legislativa. Não, já estava. Eu faço um concurso público em 1952 para trabalhar na Comissão Especial de Obras e Regação. Não sei o senhor, o senhor vai. Não sei. A gente, as pessoas... É outra de memória. A gente passa hoje na Praça da Matriz, aquele prédio maravilhoso da Assembleia Legislativa, que alguns querem, inclusive, construir um anexo naquele prédio. Mas a gente não olha para o outro lado da rua. A Assembleia Legislativa era do outro lado da rua, do lado do Palácio do Piratini. Desculpa, era do lado do Palácio da Assembleia, né? Do lado do Palácio. Do lado do Palácio. A Assembleia é do lado do Palácio. A Casa Rosa. A Casa Rosa, né? Antiga. Que hoje é a subchefia de Casa Civil, ali e tal. Bom, ali era a Assembleia. Nessa época eram 25 deputados, esses 52. E quantos funcionários? Para cada fração de 10, um funcionário. Eu era um deles. Tinha os 100 funcionários da Casa ao todo. É, 110, né? Ao todo. Mas pessoas capacitadas, né? Professor Ribeiro, Machado Vila, Luiz Alberto Bárcio de Carvalho. O Cândido Norberto estava nessa Assembleia? O Cândido Norberto foi presidente na minha época, né? Na sua época. Ele substituiu o Gustavo Lange, que foi presidente da Assembleia. E eu era chefe de gabinete do Gustavo Lange. E o Cândido Norberto, eu era muito amigo do Cândido. Uma sagacidade extraordinária. Brilhante, jornalista brilhante, um homem fantástico. E ele me disse, Jair, tu vai ficar aí de chefe de gabinete. E aí eu digo para ele assim, mas o Cândido, eu sou do outro partido. Ele era do Partido Social, né? Sim. Brasileiro. E ele disse assim, mas eu não dou importância. Mas eu dou. Mas o senhor não dava tanto, porque depois o senhor também trabalhou com comunistas, ex-comunistas, amigo de comunismo. O senhor não... Não, não. O critério era o critério técnico, pelo jeito. Lógico. Tinha questão do partido, mas tinha o critério técnico. Não, tinha o partido. O meu compromisso com o partido, ele é ideológico. Porque eu defendo aquilo que o meu partido defende. Que é a livre iniciativa, o direito de propriedade e a valorização do servidor público. Porque se você não tem um servidor público bem remunerado... Não é só... Vamos falar, remuneração é a última coisa. Não vou botar em primeiro. Bem instrumentalizado, aparelhado. Compreende? Ele precisa estar aparelhado. Quando eu cheguei na saúde, os médicos não tinham refrigerador nos postos de saúde. Para os 232 municípios, nós tínhamos só 90 postos de saúde. Veja só. Não tinha estetoscópio, não tinha refrigerador para guardar as vacinas. Tudo dependia da boa vontade do servidor ou do médico que levava para casa dele numa caixinha de isopor, ou da enfermeira de alto padrão, ou do auxiliar de administração. Veja bem.